Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tá bom dia, Paixinha e Miguel? Tá bom dia, meu amor! Que isso? Tô me vendo ali nessa tela, hein? Então, gente, mais um vlog começando nesse canal. Muito obrigada a todo mundo que tá sempre aqui comigo. Vocês são incríveis. Já te convido, né? Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Se você assiste os vídeos, mas ainda não se inscreveu, gente, não custa nada. Se inscreve aí. E também já te peço pra clicar no curtir aí, que já me ajuda muito pra você não esquecer. Já clica aí no curtir, que esse vlog eu acho que vai ser bem legal. Vou tentar, viu? Hoje é uma segunda-feira. A gente chegou de viagem ontem, né? Vamos passar uns dias de descanso em Saquarema. E aí chegamos ontem à casa aquele caos, né, gente? Ficou aquele caos. E o Thiago já me ajudou a botar, começar a colocar ordem. E hoje, né, a gente vai terminar juntas. Eu, vocês e o Miguel. Né, Miguel? Se o Miguel cooperar com a mamãe. Então vamos lá. Chegamos. Chegamos no quartinho do bebezão. Vou abrir aqui a janela, gente, pra entrar um arzinho. E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é cuidar dessa criaturinha aqui, que já fez cocô. Eu troco sempre a roupinha dele, ó, que eu coloco meia, calça, blusa de manga comprida pra gente dormir lá no quarto. Que eu, principalmente quando o pai dele tá em casa, a gente liga o ar. Então eu já vou trocar, botar uma roupa mais fresquinha, porque tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro, gente. Vou lavar também o narizinho dele, porque ele tá bem congestionado. E é isso. Vou lá e já volto. Gente, já vou dar uma dica de fralda pra vocês. Essa fralda aqui é maravilhosa. A gente tá usando ela durante o dia, mas eu confesso pra vocês que eu também usaria à noite, tá? Ela é muito, muito boa. Não é uma fralda cara. Um pacote desse com 34, a gente consegue na promoção aí por 24 e pouco, 25 reais. Eu tô sempre compartilhando com vocês quando eu vejo lá na Amazon. Então já me acompanha no Instagram. Sempre tá em promoção na Amazon. E aí eu compartilho com vocês por lá, tá? Vou compartilhar sempre. Essa é a minha favorita. Depois dessa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa outra aqui, que é a Premium Care da Pampers. É sensacional também. Só que é uma fralda mais cara, que eu também compro na promoção e compartilho com vocês quando eu vejo lá na Amazon, tá? E também, ó, vem 34. Só que, tipo, essa é 40 reais na promoção e essa é 24 e pouco. Então, assim, o que eu tô fazendo? Usando essa durante o dia e essa aqui à noite. Porque essa, gente, o Miguel dorme por volta de 8 e meia, 9 horas. E a gente só troca ele quando ele acorda pela manhã, 9 horas. E ele não vai direto, né? Mas nos despertares noturnos, a gente não troca mais a fralda. Porque isso despertava muito ele e ele demorava a dormir. Então, a gente pegou... Eu falei pra vocês que eu fiz o curso de sono, né? E uma das dicas foi essa. E a gente notou uma grande diferença. Então, eu sempre uso uma boa fralda nele e não troco. Passo bastante pomada. E aí, ó, uma coisa que mudou também. À noite, eu tenho usado Dermodex. Que geralmente é uma pomada de tratamento. Mas é uma pomada mais difícil de sair, que gruda na pele. Então, ela vai proteger bem. Então, à noite, eu uso essa aqui. A gente tá usando Dermodex. E durante o dia, eu tô usando a Bepantris. Que é mais hidratante e tudo mais. E aí, como troca mais vezes, eu uso a Bepantris durante o dia, tá? E tem dado super certo aqui. Miguel não ficou assado nem nada. E, gente, amei. Meu combo favorito. Essas duas fraldas aqui. Se eu pudesse, eu usava só ela. Mas eu não tenho só ela pra usar. Tem outras aqui que eu vou usar. Mas, assim, já tô usando a minha queridinha. Vai ser difícil usar outra agora. Estamos prontos. Vai ficar de fraldinha por enquanto. Porque tá um calor danado. Rio de Janeiro é assim, gente. Dá não. Quando for perto da hora dele tirar a soneca dele, aí eu boto um bórezinho, né? Que eu vou botar ele lá no quarto dele com o ar ligado. E é isso. Agora, eu vou tentar, né? Já cuidei do bebê. Já tomou remédio. Já tá limpinho. Cabelo em penteia. Agora, eu vou tentar tomar um banho. Jogar má água no corpo. E trocar de roupa, né? Tirar a camisola. E botar uma roupinha mais confortável. Porque hoje tem muita coisa pra fazer. E depois, eu vou tentar tomar café. Vamos ver se o Miguel vai colaborar. O Miguel tá aqui na cadeirinha. Enquanto... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ontem, quando eu cheguei, eu já adiantei algumas coisas, né? Tinham esses sapatos pra limpar. Aí, eu limpei. Lavei também a sandália que eu levei. E também já lavei bastante roupa. Tem bastante roupa na corda. Aquele varal lá tá cheio. Esse varalzinho também ali. As roupas íntimas. Mas, hoje, eu acordei 5 horas de manhã. Miguel despertou. Eu já aproveitei pra recolher esse monte de roupa. Que tava seco. E estendi mais, né? E são as pretas que estão na corda. Então, assim... Eu já lavei muita roupa de verdade. Tá, gente? Então, aqui tem um bolo, ó. Tá vendo? E já deixei aqui. Também tem um batendo. Que é uma... Uma... Canga que eu levo pra praia grande. Tava bem suja. Que a gente forra no chão. E... Aí, tava bem suja. Eu botei aqui numa lavagem rápida pra tirar o grosso. Depois, eu vou botar pra bater. Junto com as outras aqui, ó. A toalha de praia. Essa outra canga também. Depois, eu vou lavar as toalhas. Que é só isso que falta nosso. Pra começar a lavar as roupas do Miguel. Então, tipo assim... Hoje vai ser dia de lavar roupa. Mas, graças a Deus, eu já consegui adiantar bastante. Já lavei muito. E como tá muito calor aqui no Rio. Vai secar rapidinho. E também, já consegui lavar os sapatos. De graças a Deus, ontem. Já trouxe a criaturinha pra cá. Porque é assim. Quando eu tenho que fazer as coisas que ele tá acordado. Carrego ele pra tudo que é lado. E o Tiago ontem. Nossa, super me adiantou a vida. Porque ele varreu a casa toda. E passou pano. Fica fechada, né? E entra pelo tapete. Muita poeira. E etc. Muita sujeira que tava. Gente, vocês não tem noção. Tava dando agonia. E aí, ele super me adiantou. Que varreu a casa toda. Passou pano. Ele só não varreu. E passou pano no meu quarto. Porque o Miguel tava dormindo lá. Mas, ó. Aqui. Tá vendo? Também o quartinho dele. Tá tudo limpinho. Graças a Deus. É... Aqui eu só tenho que lavar esse mundo de roupa. Tudo limpo. Eu também vou limpar hoje essa poltrona. Que tá cheia de marca. Vou limpar. Vou ver se eu consigo limpar hoje. Mas, graças a Deus, foi. Hoje, então, eu preciso só varrer pra essa pano no meu quarto. E tirar pó da casa, né? Dos móveis. E terminar esse mundo de roupa que eu tenho pra lavar. Tanto o nosso quanto o do Miguel. Tem tudo isso pra lavar, gente. Porque antes da gente ir, já tinha muita roupa pra lavar. Eu ia lavar justamente no dia que a gente foi viajar. E mais as roupas da viagem, né? Então, vocês já viram. É muita roupa. Mas agora, gente. Vou tomar um banho. Vou tomar meu café. E aí, eu volto pra falar com vocês. Consegui tomar um banho. Fiz um skin care. Botei a roupa toda de... Sutiã de amamentação e uma blusa aqui. Que eu coloquei roupa de academia. Tô pretendendo tentar fazer uma atividade hoje. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas, foi o tempo de eu tomar banho, gente. Fazer o skin care. Covar o dente. Separei também um papel pra minha irmã pegar uma caixa no correio pra mim. E aí, ó. Bonitinho. Começou a chorar, querendo colo. Mas, eu acho que, ó. Já tá querendo mamar. Vou dar um mamazinho pra ele. Pra eu poder ele me deixar tomar café. Vamos ver. Né, gente? Vida real é essa. Demora horas pra conseguir tomar o café. Ele já tá com barriga cheia. A minha só deve saber a hora que eu vou conseguir encher. Mas, eu vou. Mamãe vai dar. Cafézinho da manhã. Correndo. Preparei tudo correndo. Tô comendo aqui. Peguei, ó, o pano. Não deu tempo nem de pegar um jogo americano. Peguei ele que tava mais próximo. Com ele no colo. Um trio de mesa. Dobrei aqui no meio. Aqui que eu tô comendo. É o que eu tô usando. Fiz aqui meus pãezinhos com catupelina chapa. Eu já ensinei esse pão lá no Instagram. Eu acho que eu não ensinei aqui no canal. Se eu ensinei já tem muito tempo. Se vocês quiserem, gente, eu posso mostrar pra vocês como é que eu faço. Dar a dica. Tá? E meu cafezinho com o Miguel no colo. Porque ele tá daquele jeito. E é isso. Café tomado. Vou dar mamazinho pro Miguel. Pra gente começar a faxina. E vocês que gostam de ver, né? Eu limpando daqui. Vocês limpam daí. Vocês se animam daí. Vambora, gente. Dos mesmos criadores. Reage, amiga. Coloca um cropped. Reage, amiga. Coloca a roupa da faxina. Passa a mão na vassoura. Ou melhor, no aspirador de pó. E vambora. Passa a mão na vassoura. Passa a mão na vassoura. Don't let me down But now there's nobody by my side I need you, I need you, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down, don't let me down Don't let me down, don't, don't Don't let me down, don't let me down, don't, don't Don't let me down, don't, don't Don't let me down, don't let me down, don't I think I'm losing my mind now Tchau, tchau Tchau, tchau 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 mais, que eu acho que vai limpar legal essas manchinhas, né, que caem, sujam os estofados, pra ir mantendo no dia a dia limpinho, é bem legal gente, agora são oito da noite o Miguel já dormiu ele dorme mesmo oito horas às vezes eu acabo tentando esticar mais, mas ele fica irritado o horário que ele dorme bem, né o horário dele é oito horas às sete e meia, oito horas, ele dorme cedo então ele dormiu e aí eu vim aqui pra cozinha pra finalizar algumas coisas, coloquei aqui tomate, cereja e uva de molho na água sanitária, né, depois eu vou escorrer, aqui eu coloquei mamadeira dele e um potinho de leite meu que eu descongilei hoje aí já lavei e já tô esterilizando, deixei aqui na água quente, ali lavei a lucinha que tinha, pouca coisa o Thiago dá banho nele sempre no chuveiro mas quando o Thiago não tá em casa, por exemplo hoje ele tá chegando do trabalho e já deu a hora dele, então eu já dei banho aqui na banheira mesmo aí já consegui, ó, tirei o balde já organizei, o quartinho dele tá arrumadinho tudo ok, e eu sempre dou assim, ó, gente, na meia luz tá, pra ele entender que já é hora de dormir pra finalizar eu estendi mais uma leva de roupinha dele tá aqui, foram as roupas escuras e jeans que eu lavei, então estão aqui e já tava tendo mais roupa que com certeza vai encher esse varal e mais esse outro aqui já recolhi as toalhas já dobrei, já guardei, tudo ok graças a Deus a lavanderia tá toda ok deixei só esses pregadores aqui fora do lugar que quando a máquina terminar de bater eu vou estender já a roupa e aqui também, ó, gente, vocês não tem noção essa lavanderia, vocês viram, né? tava um caos hoje de manhã mas vamos finalizar a noite com basicamente em ordem e gente, acabei não fazendo exercício hoje fiz tanta coisa, tô tão cansada minha esposa tá tão dolorida que uma coisa de cada vez eu consegui deixar a casa em ordem hoje e amanhã eu vou tentar fazer atividade física amanhã o Thiago tá em casa então eu vou gravar vídeo eu quero ver se eu consigo fazer atividade também quero lavar o cabelo hoje pra já ficar pronto pra amanhã que é dia de gravação aproveitar que o Thiago tá em casa e é isso, gente, agora eu vou tomar um banho vou cuidar do corpo vou cuidar do meu rosto fazer skincare e tudo mais e depois eu vou sentar para responder comentário do vídeo que foi ao ar hoje que já saiu e também responder alguns e-mails que eu tenho sobre parceria e tudo mais inclusive se você tem uma loja e tem interesse em fazer parceria aqui com o canal é só me mandar um e-mail um e-mail pra parceria esse aqui que tá na tela enfim, então vou separar esse momento agora que eu consigo fazer com calma porque quando o furacãozinho está acordado eu não consigo fazer nada com calma é tudo na correria, né? já falei pra vocês que é a gincana do bubu e é isso, gente muito obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo espero de verdade que vocês tenham gostado um beijo a todos e até a próxima um beijo a todos e até a próxima e aí um beijo a todos e até a próxima e aí e aí e aí um beijo a todos e até a próxima e aí um beijo a todos e até a próxima e aí um beijo a todos e até a próxima e aí um beijo a todos e até a próxima